No tag de volta aí galera, Elias está indo embora do Grêmio, isso mesmo, vamos saber tudo que tá rolando, o porquê, pra onde e o que vai acontecer agora com o Elias. Gurizada, antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma plataforma de games que vocês podem ganhar dinheiro, isso mesmo, é a FAN. Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser ir lá, fazer um joguinho, ganhar uma grana, também tá aí o QR Code na tela pra vocês. Vamos lá, de forma muito rápida, cara, entrou na FAN, vocês podem já se cadastrar e fazer o seu primeiro depósito pra começar a jogar, vou mostrar na prática como é que vocês vão fazer isso. Entrou no link, clica em inscrever-se, coloca aí o seu e-mail, vocês vão clicar em enviar código, vocês vão receber um código no seu e-mail, vocês vão ter que digitar esse código aqui, e logo abaixo digitar aí a senha que vocês preferirem, podem criar, beleza? Tudo certo, confirmou? Tranquilo, gurizada, agora vocês vão para a sua conta, clica lá no seu perfil, podem clicar em depósito, podem clicar em pix, fazer o depósito do valor que vocês fizerem, no mínimo 50 reais, e podem começar a jogar. Cara, tem mais de 2 mil jogos aqui pra vocês ganharem dinheiro, mano, é sensacional, vamos lá, vamos pro primeiro game, vamos pra esse aqui, vamos esperar começar. Vocês podem apostar qualquer valor, eu botei 5 reais aqui, vamos lá, jogar, aposta aceita. Bora que vai começar a rodada, vai começar essa rodada, vamos lá, vamos lá. Cara, já pode tirar no valor que a gente quiser aqui, velho, ó. Vamos lá, já tirei, mano, deu vezes 1,5 ali, eu já tirei, vocês não podem deixar o foguete estourar, então tem que tirar antes do foguetinho estourar, beleza? Pronto, já tirei uma graninha aqui, ó, vitória, 6,75 de volta aqui na conta. Vamos ver isso daqui das roletinhas, vamos lá, vamos girar, vamos girar. Virei os dados, aqui eu perdi 4,40, viu só, você também, às vezes perdem. Vamos lá, virei mais uma vez, perdi, vamos de novo, vamos girar. Já ganhei 2,99, vamos lá. Ganhei mais, tô ganhando, tô ganhando, vamos lá. Vamos no multiplicador. Tá ótimo, vamos lá, sacar o dinheiro. Tá lá na conta. Vamos para o outro, vamos para um de futebol. Futebol fever. Apostei no azul, apostei no azul. Vamos lá, apostei no azul agora. Vamos lá, azul tem que ganhar do vermelho. E é lá, velho. Ganhei. Pronto, cara, é simples. É simples e fácil de ganhar aqui, velho. É simples e fácil de ganhar. Deixa eu atualizar aqui a renda aí, ó, 1.710. Curizada. E para vocês fazerem o saque, é muito simples. Vocês clicam no seu perfil, vão em sacar, vão em pix, e depois você coloca o seu CPF aí, seu nome completo e o valor que vai sacar e pronto. Saque efetuado com sucesso e pronto. Vocês vão ter aí na sua conta o seu valor ganho. Então entra no link, te cadastra e jogue também na AFAM. Vamos lá então, gurizada. A Elias foi emprestado para um clube dos Estados Unidos até o final de 2022 e vai ter uma opção de compra. Esse time, New York Red Bulls, vai ficar lá até o final de 2022 com a opção de compra estipulada em contrato. O valor não foi divulgado. O jogador, né, inclusive foi autorizado a viajar aos Estados Unidos para já realizar os exames médicos. Que absurdo isso, né, gurizada? A Elias, enfim, não estava numa fase muito boa, sendo criticado direto pela torcida. E a proposta, então, foi considerada vantajosa. Aí tanto pelo clube, também pelo atleta, especialmente porque ele não estava vindo num, né, num jogos muito bons. O Roger também já não estava utilizando mais tanto o jogador. Elias de 22, 22 não, né, ele tem 20 anos e já está indo, então, para os Estados Unidos, lá para New York Red Bulls, que deve... Cara, eu acho que ele vai acabar comprando, vai acabar comprando o Elias. Eu tenho certeza que esse cara vai estourar por lá. Cara, eu acho muito, 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 muito ridículo o Grêmio vender o Elias, velho, sério. Eu não queria que isso acontecesse, gurizada, sinceramente. Eu não queria que isso acontecesse. Porque o Elias, eu acho que ele deveria ganhar mais oportunidades. Ele não é de todo ruim. Mas, enfim, está lá, vai sair do Grêmio agora, vai jogar nos Estados Unidos. Sucesso para o Elias. Espero que, de fato, ele estoure, né, seja muito feliz onde ele for. E que, cara, se voltar para o Grêmio, volte muito melhor, porque a torcida estava pegando demais no pé do Elias. E lembrando que o Elias é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada. Só para lembrar, tá? Sete gols marcados em 30 jogos. Está certo que ele perdeu muitos gols também, mas também não dá para apedrejar o garoto. Beleza? Gurizada, vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam, a fan, link na descrição aí, link nos comentários fixados na descrição também. ou senão vão se arrepender. Tamo junto. Valeu, falou, fui!